O policial militar Erlon Correia de Paula assume o comando da primeira companhia da Polícia Militar de Limeira e fala sobre os desafios. Meu compromisso é aumentar o número de bairros engajados no programa Vizinhança Solidária. Já o PORCID iniciou e agora eu vou dar continuidade aumentando o número de bairros. É um programa de sucesso no Estado, ajudando a Polícia Militar, diminuindo índices criminais com a participação da sociedade, da população dos bairros. O policial tem um extenso currículo. Explica as medidas que serão tomadas nos próximos dias.